Então vamos lá, eu vou falar um pouco sobre modos gregos e tentar nesse vídeo tirar uma das dúvidas que foi a minha principal dúvida quando eu comecei a aprender esse assunto Então, pra quem não sabe ainda, modos ou modos gregos é uma forma de você obter várias escalas a partir de uma única escala Então, por exemplo, você tem a escala de Dó maior O velho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó que a gente ouve desde que nasceu Se eu pego as notas dessa escala e começo a partir da primeira, a partir do Dó eu tenho o que a gente chama de modo de Dó ou modo Jônio o primeiro modo, a primeira maneira de obter uma sonoridade, uma melodia uma sequência de notas dentro dessa escala A outra maneira que os gregos antigos trabalhavam pra tentar fazer uma variação, pra tentar ter novas sonoridades era começando a partir da nota Ré Então, eles pegavam as mesmas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó só que começava a partir do Ré Então, ficava assim, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré Repara que a sonoridade já mudou Só de eu começar no Ré o som, a melodia da escala, ou do modo, mudou Então, por isso que eles chamavam de modos Então, só de você começar em outra nota a sonoridade característica já muda você sente uma outra atmosfera um outro padrão melógico Então, esse seria o modo de Ré o segundo modo que é a escala de Dó começando em Ré e que eles chamaram de Dórico o modo Dórico O terceiro modo é o modo de Mi ou Frígio começando no Mi Então, ficaria assim, com esse som Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi com essa sonoridade o modo de Fá o quarto modo seria o Lídio o quinto modo o modo de Sol, Mixolídio o sexto modo o modo de Lá o modo é Óleo que seria a escala menor menor natural e o sétimo modo o modo de Si chamado de Lócrio então, esses seriam os sete modos utilizou as sete maneiras de obter uma nova escala a partir de uma escala e essa era a única maneira que eles tinham naquela época para variar para ter uma melodia diferente na hora das suas composições mas a questão é a seguinte quando eu comecei a estudar isso eu pensava assim pô, mas se o modo de Ré o segundo modo o modo Dórico é uma escala de Dó maior só que começando no Ré para que eu vou estudar esse modo? se ele é a mesma coisa que a escala de Dó então, eu não tinha essa ideia de para que estudar modos se na verdade eles vêm de uma única escala então, seria uma coisa inútil estudar esse monte de sonoridade bastava você aprender uma escala e fazer a transposição na hora que você estiver tocando só que esse raciocínio na verdade ele existe para que? para facilitar a aplicação na hora da improvisação e também te ajudar a entender a sonoridade de cada escala então, é mais ou menos o seguinte você vai começar a perceber a importância dos modos por exemplo se você tentar improvisar tocando uma corda solta vou imaginar esse baixo aqui ou o modo Jônio eu tenho essa sonoridade agora, se em cima dessa nota pedal aqui desse Lá eu tocar uma escala de Sol maior por exemplo o que acontece? eu passo a ter a sonoridade do modo Dórico então, repare escala de Lá maior modo Jônio se eu mudar para a escala de Sol modo Dórico o Lá passa a ser Dórico então a sonoridade muda o mesmo Lá pedal aqui no baixo só que a sonoridade do modo está mudando maior modo Jônio agora Dórico então vamos lá escala de Lá maior modo Jônio tem esse som Dórico agora o Frígio terceiro modo eu vou pegar o mesmo Lá pedal e vou tocar o modo Frígio em cima ou seja a escala de Fá maior só que enfatizando o Lá como tônica se o modo Frígio é o terceiro modo da escala então Lá Frígio vai ter as mesmas notas de Fá maior só que enfatizando o Lá então fica aí assim repare que de acordo com o modo a escala que eu toquei a sonoridade mudou então essa nota pedal aqui esse Lá ele pode ser ouvido de várias maneiras ele pode ser ouvido assim Jônio pode ser ouvido como Dórico pode ser ouvido como Frígio o Lá Legenda Adriana Zanotto